Não sei por que você se foi, tantas saudades eu senti Que me fez eu conviver, aquele adeus não me te dá Você matou a minha vida, viveu porque eu na minha história Chego a ter medo do futuro, minha solidão tem uma desamante E eu, barapaparará, gostava tanto de você 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 Tomo baraná, suco de caju, roiabada para as opremesas Tomo baraná, suco de caju, roiabada para as opremesas Tomo baraná, suco de caju, roiabada para as opremesas Tomo baraná, suco de caju, roiabada para as opremesas Tomo baraná, suco de caju, roiabada para as opremesas Tomo baraná, suco de caju, roiabada para as opremesas Tomo baraná, suco de caju, roiabada para as opremesas Tomo baraná, suco de caju, roiabada para as opremesas Tomo baraná, suco de caju, roiabada para as opremesas Eu viro quando você passa La la ya la ya la 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 ya la ya la Eu viro quando você passa La la ya la ya la Eu viro, viro